Olá meninas! Olá meninos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estamos aqui com a presença especial de Isabela e Alice Oi gente! Nossas filhas, essa daqui é minha filha número 1, essa é minha filha número 1 E hoje a gente vai gravar a rotina da noite dela Olha lá gente, já está escuro, olha lá, já está escuro, olha gente, olha, já está escuro A gente está assistindo esse filme bem legal que as meninas estavam assistindo, aí elas viram que a gente ia gravar E elas ficaram bem curiosas e já foram, e já foi pegando a nossa mãe e sentou a gente com tudo É, então o que a gente vai gravar? Então gente, bora para o vídeo! Show! As meninas já jantaram Gente, a gente já pôs elas para aqui para brincar Oi gente, tudo bem com vocês? Oi meninas, tudo bem? Minha mamãe já falou meninas? Ah, tá, desculpa Então gente, elas estão aqui Gente, o tempo que elas brincam, a gente descansa, né? Porque a gente sempre... Olha aqui, o detalhe que elas brincam, a menina brinca com o Loll Que ela muito foi de Loll E a Isabela pediu para mim comprar uma Lill E ela tem uma ba...